Essa vai para todas as academias do Brasil É Playway DJ, Netflix, divulgações, divulgando o mundo Vem que vem Essa é pra você, quem gosta de dançar Esse movimento é gostoso e com certeza você vai se amarrar Essa é pra você, quem gosta do pagadão Se joga nesse clima que é gostoso e amo se acha gata do verão Direita, mão, esquerda, mão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Direita, mão, esquerda, mão Bumbum no chão, bumbum no chão Agora vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai Vai descendo, vai descendo, vai descendo Direita, mão, esquerda, mão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Geral já tá fazendo, é a música do verão E essa é pra você, quem gosta de dançar Esse movimento é gostoso e com certeza você vai se amarrar Essa é pra você, quem gosta do pagadão Se joga nesse clima que é gostoso e amo se acha gata do verão Direita, mão, esquerda, mão, com certeza você vai se amarrar Bumbum no chão, bumbum no chão, bumbum no chão Bumbum no chão, bumbum no chão Direita, mão, esquerda, mão, mão no joelho e vai Vai, 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 vai Bumbu no chão, bubu no chão, bubu no chão Bumbu no chão, bubu no chão, bubu no chão Vá descendo, vai descendo, vai Direita mão, esquerda mão